Muito bem, a gente volta então com o segundo bloco de hoje, falando de seleção brasileira, que está na Rússia, um frio danado da Rússia, o negócio não está mole não. Mas o Alisson, goleiro, destacou a oportunidade de jogar, inclusive lá contra o time que vai ser o anfitrião da Copa do Mundo. Vamos ver o que falou o Alisson aí. Agora parece que oficialmente está começando a Copa, a gente tem essa oportunidade de vir aqui na cidade, uma cidade que a gente vai jogar, já sentiu o clima contra os anfitriões da Copa, muito importante para mostrar para o Tite o nosso trabalho, o que a gente vem fazendo nos nossos clubes, importante para a nossa preparação também para o Mundial. Pois é, o Tite está dizendo aqui, com segurança quase para cada... Pô, é cada jogador, é, Copa do Mundo, é sério, o negócio da segurança, olha. Bom, e é a chegada do grupo que chegou ontem da Europa, tem na tela também aí. Aí, o pessoal está chegando lá, os jogadores da seleção, chegou o Felipe Coutinho lá, abraçando lá, recebido pelo Tite. É a expectativa dele aí, né? Exatamente. Ele jogaria na função do Neymar, não, né? Eu acho que ele vai fazer essas mexidas. Eu acho que ele vai botar o William aberto para o lado, vai puxar o Coutinho para dentro, Coutinho geralmente joga por fora, e vai botar o Douglas Costa na esquerda para poder fazer as funções ali. Eu tenho a impressão que ele vai fazer isso. Mas dizem muito que o jogador que foi do Flamengo, camisa 8, ai meu Deus, fugiu o nome dele aqui agora, ele pode ser a cara do time, Renato Augusto, ele pode sair do time para a entrada também do Fernandinho. Fernandinho é aquele dos 7x1 que atrasou a bola, que ficou parado olhando, e que o Tite está levando ele para a seleção direto aí. A seleção brasileira, ele tem uma oportunidade boa de mexer, de organizar aí. E agora, eu acredito que ele vai fazer essa questão, porque são dois jogos importantes. Eu acho até desnecessário o confronto com a Alemanha, porque a Alemanha e o Brasil estão nessa de revanche. Eu acho que isso não leva nada agora para a Copa do Mundo. Também acho, também acho. Vai que toma o sacode aí da Alemanha novamente, o jogo é equilibrado, né? Mas foi uma coisa que aconteceu e pode voltar a acontecer, não digo de 7, mas a Alemanha é uma equipe muito dura. E as vestes da Copa do Mundo, pode pagar o mico aí antes da Copa, né? Exatamente. Bom, os últimos a chegarem, que chegaram ontem, já à noitinha, foi justamente o Jeromel e o Fagner, reclamando inclusive do frio. Na tela. Muito feliz por estar aqui mais uma vez aí, representando o nosso país, aproveitar essa oportunidade aí, fazer o melhor, tirar o máximo de proveito de toda a situação que a gente tem, desses dois amistosos, e fazer o que for possível aí para ajudar no que a seleção precisar. Primeiro, feliz de poder estar retornando. A gente sabe que o futebol brasileiro é muito concorrido, é muito difícil, né? Você poder estar representando o seu país, então fico muito feliz. Tirar o máximo de proveito, tentar trabalhar bem. Temos dois jogos difíceis agora e tentar fazer dois grandes jogos para cada vez mais consolidar um grupo forte para a Copa. Para quem sair do Brasil agora com 30, chegar aqui com menos alguns graus é difícil, né? Mas a gente vai se adaptando aí o quanto antes, né? O problema é só a hora que tiver o começo de trabalho, mas aí tenta se adaptar o quanto antes, passa a pomada, faz o que der para ficar quentinho aí e conseguir treinar bem. Passar a pomada? É brincadeira. O Cid, a CBF confirmou ontem dois amistosos no mês de junho com a Croácia e com a Áustria, já praticamente pouquíssimos dias antes do início da Copa. Para dar ritmo, né? Para dar ritmo à seleção e tudo. A seleção brasileira, Luiz Cândido, eu penso da seguinte forma, eu acho que a seleção brasileira, eu não estou levando muita fé nela, não. Eu acho que a seleção brasileira está carente de jogadores pesados. Você é da época que tinha o meio campo Falcão, Sócrates, Cerezo e Zico. A Copa de 74, eu me lembro pouco aqui do interior, mas eu me lembro muito bem, era uma seleção pesada, muito boa e que também fracassou na Copa do Mundo. Então são equipes fortes lá de trás que foram fracassadas de 82, que eu citei agora há pouco. E essa seleção brasileira é uma seleção que não tem um jogador de peso, para dizer, tem o Coutinho que joga bem, mas é um garoto leve, joga pelos lados do campo. O Gabriel Jesus é um garoto que ainda não enfrentou, o menino da frente lá não enfrentou ainda uns jogos duros, pesados, os alemães, os ingleses, isso tudo pode acontecer. Então a seleção, o Neymar é o jogador que nós já citamos aqui, que prende mais a bola, que evita o toque, que não faz um dois para receber na frente, quer passar por todo mundo. Então a seleção brasileira, eu acho que vai encontrar muitas dificuldades na Copa do Mundo. Pois é. Bom, daqui a pouco nós vamos falar também, porque o brasileiro vai começar daqui a menos de um mês, já é 14 do mês que vem. 14 do mês que vem. Daqui a pouco a gente fala o que os cariocas poderão fazer no brasileiro, com esses times que estão jogando o cariocão aí, o estadual, e depois falar também sobre Ismaíli, que joga no Shakhtar, foi convocado para o lugar do Felipe Luiz e também do Alex Sandro. Aonde jogou esse rapaz? Vamos conversar no último bloco a mesma coisa, focalizando o futebol aqui de campo. Segura aí. Legenda Adriana Zanotto